Olha pessoal, o assunto agora é o código de postura do município de Rolim de Moura, uma oportunidade que você tem para debater sobre o que precisa ser melhorado aqui na nossa cidade. Mas infelizmente, na primeira audiência pública que foi realizada sobre o assunto, poucas pessoas compareceram. Ela foi realizada na segunda-feira passada. Agora tem mais duas audiências que já estão marcadas e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Lauro Francielli, está aqui para poder explicar o porquê que é tão importante a sua presença, a sua opinião e a sua sugestão. E olha, depois do tema debatido e resolvido, não adianta chorar. Então, se você quer falar alguma coisa, esse é o momento. Não é verdade, vereador? Bom dia, bom dia, boa tarde. Eu ainda não me sei, nem você, acho que também. Bom dia, né? Gislaine, obrigado pela oportunidade, ao SPT aí. Pois é, a nossa preocupação é com relação, igual você falou, do código de postura. Quero cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham. E a nossa vinda, nesse momento aqui, é para conclamar a população de Rolim de Moura, para que se faça presente nas audiências públicas que estão ocorrendo na Câmara Municipal. Inicia às 17 horas, após a nossa sessão, e nesse momento estamos debatendo o código de postura. Por que essa preocupação nossa, Gislaine, que a população venha? Porque é o momento oportuno da população dizer o que quer e o que esperar. Porque é ela que decide ali. Ah, mas o senhor é vereador, tem os outros vereadores? Mas, na audiência pública, o voto, o voto importante e o voto que expressa, e é o que é válido, é o voto do cidadão e da cidadã de Rolim de Moura. E lá nós queremos convidar a todos os profissionais autônomos, os camelôs, os empresários, e todos os comerciantes, de maneira geral, as pessoas das casas também, a população, a senhora dona de casa, porque discute vários pontos, dentre eles, a discussão desse código de postura, com relação à calçada, se vai ser possível a utilização ou não de uma parte da calçada, respeitando aquela parte do pedestre. Então, a calçada do comércio, nós sabemos que alguns comércios têm calçada de 4, aproximadamente 4, 4 metros e meio, e outras menores, se aquele excedente da passagem do pedestre vai poder ser utilizado ou não, aonde vão ficar os camelôs, como é que vai ficar a situação dos vendedores ambulantes, se vai ter um ponto, aonde vai ser discutido esse ponto. Então, há vários fatores. Os problemas das nossas fossas, que é um problema que muita gente acaba jogando, a fossa, o distrito, nas ruas, nos asfaltos, e é uma discussão que tem que ser debatida. Nós sabemos que tem a questão do esgoto, que tem que ser enfrentado também, que a Águas de Rolim agora tem o compromisso de fazer esse enfrentamento, mas nós também sabemos que o cidadão que tem a sua fossa, até que seja resolvido o problema do esgoto, ele tem que arcar com a eliminação do que é coletado na sua residência, no seu comércio. Então, são vários fatores que, nesta oportunidade, a população pode falar. Por que é o Código de Postura? O Executivo fez a minuta do Código, de como ele imagina que deve ficar, e lá ele lê tópico por tópico, artigo por artigo, e aqueles artigos são votados. Ah, eu concordo. Ah, não concordo. Tem uma proposta melhor. Qual que é a proposta? E a pessoa elabora a proposta. Nós queremos que o cidadão ali tenha a oportunidade de fazer a sua indagação, tirar a sua dúvida, e é isso que nós queremos, que a população se faça presente. Então, é o momento da população. Aqui, então, conforme você já falou, nós estamos convidando para a participação no dia 21, que é agora segunda-feira, e na próxima segunda-feira, 29. Se nesse tempo não for suficiente para a conclusão dos trabalhos, aí será discutida uma nova agenda, uma nova data, para as outras informações, para a gente passar e deliberar com relação a isso aí. Então, é o Código de Postura, é uma audiência que, no momento, ela é feita pelo Executivo, porque é o Executivo que detém o encaminhamento dessa lei para o Poder Legislativo, então ele tem que discutir com a sociedade. E nós, enquanto representantes da sociedade, queremos conclamar e convidar para que a sociedade se faça presente em uma matéria de discussão tão importante. Nós fizemos, já aproveitando o ensejo, o debate do Código de Zoneamento, que foi aprovado e lá participaram várias pessoas da sociedade, empresários, engenheiros, que tiveram aquele momento de discussão, que foram importantes. Então, agora nós temos o Código de Postura e, posteriormente, teremos outros códigos a ser debatidos. Eu trouxe aqui um pouco... Na primeira audiência, já foram vários assuntos debatidos também, né? Já ficou algum solucionado, já fixado, né? Já. Ok. É, aquilo que passou na primeira, ele já é válido. Agora, na segunda, nós temos a continuidade dos trabalhos, né? Que, por exemplo, dentro dos temas, a ocupação do passeio com mesas e escadeiras, um horário exclusivo. Outro, instalação de barracas nos logradouros. Como é que funcionará, né? Obras nos logradouros públicos. A invasão e das depredações nos logradouros públicos. Segurança no trânsito. A defesa dos equipamentos dos serviços públicos. A dimensão da calçada. Um exemplo, aquele cidadão que está na sua casa, por volta de nove, dez horas, de repente passa uma moto, quase estourando o escapamento. Então, tudo isso aí vai ser discutido para ver e ter uma cidade mais agradável para a população, entendeu? E para todos. Então, esse que é o objetivo do Código de Postura. Temas importantes. O que incomoda a pessoa é o momento dela colocar em pauta. Colocar em pauta dentro daquilo que vai ser discutido. Então, lá é de uma forma muito transparente, que são as discussões. Coloca o tópico. Aquele tópico, ele vai para apreciação. A pessoa tem que concordar, votar, levanta a mão. Então, a dinâmica é uma dinâmica que envolve mesmo. Mas nós queremos mais pessoas. Porque amanhã ou depois que for, passou essa fase, vai ser encaminhado. E lá na frente, as leis que foram aprovadas, o Executivo vai colocá-las para serem executadas. Vão cobrar da população aquilo lá, aquelas medidas. E depois, para ninguém ser surpreendido com uma situação ou outra. Por isso que a gente quer deixar de uma forma bem transparente. E a gestão que a gente, enquanto presidente e também os demais vereadores, querem deixar que a população tenha oportunidade. E é um momento oportuno de cada um reivindicar aquilo que é de anseio seu para tentar ajustar dentro da coletividade. Que nós sabemos que cada um tem a sua vontade própria, o seu desejo individual. E esse desejo individual tem que ser, dentro da coletividade, ser discutido. E é o momento da coletividade. Vereador, só para a gente poder finalizar aqui esse convite, o horário escolhido das 17 horas na segunda-feira para que essa audiência aconteça, foi uma escolha das próprias pessoas, que acharam que seria um horário melhor para que pudessem participar, diferente das outras que geralmente acontecem no período noturno. Então, já que escolheram, que vão, que participem. Foi muito bem você ter frisado com relação ao horário, que nós tivemos uma audiência pública que foi proposta pelo vereador Wender e Claudinei, na ocasião, que teve aquela discussão daquela barraca daquela senhora da melancia. Sim. E várias pessoas que tiveram naquela audiência, nós indagamos qual seria o horário apropriado e lá as pessoas escolheram esse horário das 17 horas. Por quê? Quem está no trabalho, está terminando o trabalho e já pode ir para lá para participar. Porque o código de zoneamento, ele ocorreu nas 9 horas, entendeu? Porque à noite também poucas pessoas vêm. Então, nós entendemos que... Na verdade, vereadora, eu sempre digo, né, que se você colocar de manhã, vão ter as pessoas que reclamam. Ah, só podemos ir à tarde. Colocou à tarde, a desculpa é que só pode ir à noite. Então, se você quer o melhor para o seu município, para a sua família, não fique arrumando desculpas para o horário e participe, porque a oportunidade está aí. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. E nessa oportunidade também quero dizer que as sessões, essas audiências estão sendo gravadas. Até porque amanhã ou depois uma pessoa falar, a gente tem os documentos, os elementos. E quem queira acompanhar, eu acredito que também está passando pelo Estúdio Max, a transmissão ao vivo, mas não adianta você ver ao vivo em casa e não estar lá para decidir e votar. Porque depois que passou, essa discussão não vai voltar, porque em respeito daqueles que estão lá, né? Com certeza. E quem está lá, que na primeira foram poucas pessoas, são essas poucas pessoas que estão decidindo pela postura do município, está decidindo por você. Pela maioria das outras pessoas. E muitas vezes, aquelas que estão lá, elas não estão no dia a dia e não enfrentam aquela situação do dia a dia, porque aquele do dia a dia não participou e ele que pode expressar o seu desejo, o seu anseio ali, né? Com certeza. Então fica... Então é nisso que nós queremos evitar, para que nenhuma classe seja prejudicada, e sim que traga a sua demanda, a sua necessidade, para nós termos um enfrentamento e decidir o que é melhor para cada um, de uma forma coletiva. Ótimo. Para que nós tenhamos um município melhor, né? Sem dúvida. E mais bonito, e mais tranquilo dentro da ordem. Precisamos. Presidente, agradeço a sua vinda aqui, o seu convite também. É um convite muito importante para toda a população de Rolim de Moura. E sempre que tiver oportunidade, a gente, mais uma vez, fala aqui sobre as melhorias para a cidade, quando a população também pode participar. Essa é uma oportunidade para todos. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição a alguma indagação com relação também a alguma matéria, que estou de pronto lá para atender enquanto representante do Poder Legislativo e também vereador do município. Muito obrigado. E Deus abençoe a todos. E boa festa das crianças que serão promovidas nesse final de semana aí. E também o Dia do Médico. Parabéns para o médico, uma profissão tão importante, né? É a saúde pública. Muito obrigado.